Música Hoje é o dia pra você que vem do outro lado, são 10 horas e 55 minutos e estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Tá tudo bem por aí, zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, tudo bem? Um abraço, um abraço pra todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade, está acompanhando a partir de agora, vamos mandar um beijo muito especial para o Jemerson Renan. Hoje ele completa 4 aninhos e é morador lá do Armando Mendes, sobrinho do Luan. Luan tá de folga, mas não deixa de aparecer por aqui, né? Que coisa mais gostosa, traz ele aqui pro apertão, esse menino, apertão, desse menino todo. Um beijo, feliz aniversário Jemerson, um grande abraço pra você e pra toda a família. Um beijão, viu? E aproveite bem a sua infância, porque depois que chegam as responsabilidades e as contas no fim do mês, continua bom também, tá? Continua feliz a vida, tá? Continua alegre. Olha, você que tem do outro lado, vai lá no nosso Facebook, é que eu tô parando, que eu tô pensando que tem algum beijo pra eu mandar também. Esqueci de avisar pro Jônatas pra colocar aqui na nossa abertura. Sabe Deus, meu Deus do céu, que beijo, que comprometida de dar e vou falhar agora de novo. Deixa eu mandar um beijo pro pessoal lá da portaria do Condomínio Iquente, que sempre assiste o programa todos os dias. Um grande beijo pra todos vocês que fazem a nossa guarda, vigilância, cuidam da gente. Um beijo pra todos vocês, viu? Um grande beijo também pro pessoal lá da Suzana, Secretaria de Saúde, que também assiste o programa. Beijo pra todos vocês. Olha só, eu quero mandar um beijo também pra todo mundo que tá acompanhando a gente pelo Facebook. Vai lá no nosso Facebook, você que ainda não acompanha o Facebook do programa agora. Dá aquela curtida, segue o nosso Instagram, arroba programa agora. Aproveita e segue o Instagram da Marcia também, arroba Marcia Alasmar. Não tem problema, não pode seguir os dois. Quanto mais seguidores vocês tiverem, quanto mais pessoas vocês tiverem seguindo, melhor. São mais informações, né? Um beijo pra vocês, viu? A gente tem aqui nos nossos bastidores das nossas redes sociais, como acontece o programa, as piadinhas do povo, né? O que que tá acontecendo aqui por trás das câmeras, você acompanha nas nossas redes sociais. Um grande beijo também pro interior do estado. Interior do Amazonas, obrigada pela audiência. Obrigada por acompanhar a programação da TV em Tempo. SBT no Amazonas todo. A Maturá, canal 10, um grande beijo. A Pui, canal 12, beijos, abraços, carinhotes, por todos vocês. Marcelas no canal 17 e todos vocês que estão ligados no nosso programa da comunidade, inclusive o povo da região metropolitana que que tá assistindo também o nosso programa. Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro, Careiro Castanho, Iranduba, Manacapuru. Não se esqueçam de mandar vídeos e fotos pro nosso WhatsApp. 994-21-7147, que a gente mostra aqui no nosso programa. É um canal de denúncia pra você que tá aí do outro lado. Tem agora premiado porque a gente também traz doce. A gente tem notícias doces aqui no nosso programa da comunidade. O nosso bolo do agora premiado de hoje é lá da vovó Tereza. É um bolo de chocolate. É o primeiro bolo de 2018. Um grande beijo pra dona Verônica, pra Verônica e pro seu Saluciano. Verônica tá com o bebezinho pequeno, né, Nové? Um beijo pra Norbelino também, que tá em casa cuidando, lambendo a cria, né, vai pra cá. Não tá em casa agora, tá no trabalho agora, né, lá no Alvancar. Mas fica lambendo a cria junto com o Verônica, um grande beijo. E um grande beijo também pro seu Saluciano. Apareça por aqui, dê o ar da graça, tá? Vem fazer uma visita. Hoje a gente tem um bolo de chocolate. Pra você que assiste o nosso programa da comunidade, o que você vai dizer? Alô? Quando eu disser alô? Não! Você vai dizer bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro em Manaus. O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro em Manaus. E hoje a gente tem... De chocolate. Como é que é aquela outra que eu adoro também, Ricardo? Ai, pai, para! Tô impactada! Ai, pai, para! Tô impactada! É bem, isso que faltei cada um. Eu quero esse vídeo, esse áudio, quando a pessoa ganhar aqui o nosso Agora premiado de hoje, viu? Vou logo avisando você que tem do outro lado. Vou logo avisando, eu quero esse áudio. Foi gravado aí com muito carinho, né, por nosso querido João. João, você tem meu respeito, você é o bicho da goiada, tá, Joãozinho? Olha só, gente, sabe qual a primeira coisa que eu faço quando eu tô vindo aqui para a TV? Comprar o meu Agora no Sinal. No caminho já tem um monte, já tem um monte, olha o nosso Jornal em Tempo, já tem um monte desses aqui no Sinal, conforme você vai andando aí pela cidade. Logo cedinho os jornaleiros estão lá vendendo o nosso Jornal em Tempo. Tudo Agora é a fusão do nosso Agora com o nosso Jornal em Tempo, que virou o Em Tempo. Só 50 centavos e você fica muito bem informado. Olha só essa notícia aqui, ó. Biometria total no Amazonas somente na eleição de 2020. Esse ano é ano eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral continua tentando instalar a biometria exclusivamente para todo o estado do Amazonas. Muitos municípios do interior já atendem só pela biometria. Você já vota só pela biometria, né? Com a digital. Mas abranger todo o estado somente em 2020. É destaque que a gente vai trazer de eleição, que o jornal já traz para você, sobre essa campanha, esse pleito eleitoral de 2018, que promete, viu? Promete muitas surpresas. Tem muita notícia pela frente ainda. Outro destaque que a gente tem aqui no nosso jornal é esse aqui, ó. Mais um trabalho honroso, que tem que ser reconhecido aqui. Olha, Carlinhos, esse aqui, ó. Que tem que ser reconhecido pela Polícia do Exército. Obviamente a gente já reconhece o trabalho da Polícia Civil todos os dias, mas esse trabalho aqui da Polícia do Exército é a segunda grande apreensão de drogas que o Exército faz esse ano. Nas primeiras horas, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2018, ele apreendeu, o Exército apreendeu 750 quilos de drogas na calha do Japurá, em um barco. E nesse fim de semana apreendeu mais uma tonelada e 200 quilos numa troca de tiros que acabou ferindo cinco soldados e um traficante acabou morto. É destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade para você que está ligadinho com a gente. Essas e outras notícias você acompanha todos os dias no seu jornal Em Tempo e também no www.entempo.com.br. São destaques que você acompanha também no nosso portal digital. Além de acompanhar os destaques no nosso jornal de todos os dias, no Em Tempo, tudo. Agora você também acompanha no portal. E acompanha também as notícias que a gente traz para você aqui no nosso programa da comunidade sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Então fica ligado aí que a gente vai trazer para você tudo isso. Ah, lembrando, hoje nós temos um destaque das notícias que estão lá no portal. Você sabe que a gente tem aqui o nosso ritmo na redação lá no portal Em Tempo, que funciona lá no São Jorge, junto com a impressão dos nossos jornais, do nosso jornal também. A gente vai trazer destaque para você do nosso portal Em Tempo. Então fica ligado que agora todos os dias nós vamos também fazer essa interligação com todos os nossos veículos. E a gente traz aqui para você os destaques do nosso impresso. Vamos trazer também do nosso portal digital. Então fica ligadinho, tá? Lembrando você que tem do outro lado que dia 15 a gente vai trazer resultado de promoção. Então fica ligado você que mandou sua frase lá com seu cuponzinho. Depositou nas lojas da APA Móveis. Depositou na loja da Desmosa Tintas. E também em um dos cinco terminais espalhados por toda a cidade. Fica sabendo que é a promoção Ano Novo com o pé direito. Você vai mobiliar toda a sua casa e vai pintar a casa toda. Aquele cheirinho de tinta nova, cheirinho de casa nova, né? Tudo isso com essa super promoção, uma realização do Em Tempo com a rádio nativa FM 95.1. Fica ligado que a gente vai trazer o resultado para você. Mas agora nós vamos fazer os destaques do nosso programa da comunidade. E a gente já abre aqui os destaques do nosso programa, trazendo esse confronto, confronto entre narcotraficantes e o exército, deixa cinco soldados feridos durante uma abordagem em uma embarcação na calha do rio Juruá. Mil, já por lá, desculpe, 1.200 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos. Lembrando vocês que estão aí do outro lado, que é a segunda grande apreensão que o exército faz, trazendo já um prejuízo aos narcotraficantes de 18 milhões de reais. Além, é claro, de apreensões de munição e armamento pesado. É o destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também, trio é preso, suspeito de roubar pessoas que estavam em um velório, dentro de uma funerária. As pessoas estavam na funerária se despedindo, fazendo as últimas homenagens ao seu ente querido. E um funcionário da funerária arquitetou o assalto. É o destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Vamos trazer também, corpo de homem é encontrado, decapitado, no Igarapé do São Jorge, na zona oeste de Manaus. Esse jovem já foi identificado e a gente vai trazer para você os detalhes e os motivos, que já se sabe mais ou menos aí, segundo algumas testemunhas, os motivos que levaram à morte esse jovem. É destaque também aqui no nosso programa da comunidade. Delegacia abandonada, anumorada do Sol, na zona centro-sul da capital. Esse bairro, que é conhecido por ser um bairro nobre, e infelizmente tem sido alvo de grandes assaltos, assaltos, inclusive mortes também, lá no Morada do Sol. Inclusive, na semana passada, a gente trouxe para você uma apreensão de drogas dentro de uma casa lá no Morada do Sol, que a Polícia Civil, a Delegacia de Repressão ao Cris Organizado, fez uma grande apreensão de 300 quilos de drogas, que engrossa esse prejuízo junto com a Polícia do Exército, que a gente está trazendo para você hoje também. E a gente acompanha aí uma delegacia que era para justamente trazer essa sensação de segurança, para garantir a tranquilidade dos moradores, e hoje serve de ponto de uso de drogas, de esconderijo para criminosos. É uma... é a gente ver um antagonismo nessa nossa realidade, né? Uma dura realidade, uma delegacia que era para prender os criminosos, deter os criminosos até que eles se fossem levados ao nosso presídio, trazer segurança aos moradores e serve de esconderijo para eles. É destaque que a gente vai trazer para você. E vamos fazer também dupla envolvida em assalto em uma agência bancária no município de Novo Ayrão, em 2016, é presa pela equipe da Delegacia de Repressão ao Cris Organizado. Você está vendo aí a atuação, olha, de vários infratores nesse assalto lá em Novo Ayrão, inclusive pessoas foram feitas reféns, ou seja, uma ação violenta, truculenta, e está aí os dois que foram presos pela Delegacia de Repressão ao Cris Organizado. Inclusive é essa mesma delegacia que fez a apreensão lá na morada do Soco, acabei de mencionar para você, que está aí do outro lado. A gente vai trazer esse destaque aqui. E vamos falar também de economia. A partir desse ano, a tarifa, deste ano, a tarifa branca começa a valer. Ela promete reduzir as contas de energia, de energia elétrica, em até 8%. Veja a tarifa também chamada de bandeira branca, e como ela funciona aqui no Estado, como ela vai funcionar aqui no Estado, a gente vai trazer uma reportagem para você entender direitinho quem se adequa a esse novo modal aí de cobrança, quem pode se cadastrar, se inscrever aí nessa situação para poder trazer essa economia para dentro de casa e para comércios. Lembrando aí que também quem trabalha com muita energia, quem é dono de salão, secador, consome muita energia elétrica. A gente viu a imagem de uma sorveteria que também consome muita energia elétrica. A gente vai trazer para você como que vai funcionar essa aplicação e essa utilização, esse enquadramento da bandeira branca. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da Comunidade, que já começou. E a gente já começa o nosso programa da Comunidade trazendo destaques desse confronto, um confronto entre traficantes e o Exército. Deixou cinco militares feridos. Foi durante a apreensão de 1.200 quilos de maconha do tipo skunk na calha do rio Japurá. A droga vinha da Colômbia. Vamos acompanhar a reportagem. Os 1.200 quilos de maconha do tipo skunk estavam em uma embarcação colombiana que foi interceptada na comunidade Vila Bittencourt, no rio Japurá, que nasce na Colômbia e termina no Amazonas. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, os traficantes que conduziam a embarcação impediram a abordagem atirando nos militares. Cinco foram alvejados, mas apenas dois precisaram ser transferidos para o hospital em Tabatinga. Nós fazemos o acompanhamento das embarcações que cruzam a parte de fronteira. Elas têm uma determinação de pararem para serem feitos um cadastramento, uma fiscalização de rotina no pelotão. E toda vez que uma embarcação não para, nós buscamos fazer a interceptação. Nesse caso específico, na hora da interceptação, houve uma troca de tiros. Os traficantes dispararam em direção à nossa embarcação para evitar a abordagem. Os suspeitos abandonaram a embarcação e fugiram. Na sequência, a embarcação colombiana foi encontrada abandonada com 1.200 quilos de drogas e entorpecentes no seu interior. O inquérito policial foi aberto para investigar a ocorrência. Ainda de acordo com o CMA, os militares baleados não correm risco de morte. Ainda bem, ainda bem que eles não correm risco de morte. O Comando Militar da Amazônia informou que na tarde de sábado, os soldados asculharam a área com o objetivo de localizar os criminosos. E os militares acabaram encontrando o homem que atirou contra a tropa, colocando em risco a integridade física dos militares, que responderam também, obviamente, em legítima defesa, acertando fatalmente. O criminoso não possuía nenhum tipo de identificação. Somente nos primeiros dias do ano, na área de responsabilidade do Comando Militar da Amazônia, as atividades de combate aos ilícitos transfronteiriços, que é aquela parte ali, aquela competência da fronteira, a competência que cabe ao Exército de fazer a guarda da fronteira. Geraram aí, esse trabalho do Exército gerou um prejuízo aos narcotraficantes, ao narcotráfico, de 18 milhões de reais. Nós trouxemos nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 2018, uma apreensão de 750 quilos, também do Comando Militar da Amazônia, no mesmo rio, já aí nos primeiros dias de janeiro de 2018. Nós trouxemos também aí, nesse fim de semana, agora, 1.200 quilos de drogas também. E, óbvio, nós estamos falando da polícia, do Exército, da nossa Força Armada. Se a nossa Força não tiver a capacidade de se autodefender, como é que ela vai defender o país? É importante que se diga. É para isso que o Exército está ali. O Exército está ali para defender o nosso país, para garantir o nosso território, para garantir que o nosso território não seja invadido, para garantir e evitar que criminosos não invadam o nosso território e usem o nosso Amazonas como se fosse a casa deles, como se fosse a casa da mãe Joana. Não é assim que a banda toca. Obviamente que o Exército teve que reagir, porque o Exército não é moleza, você quer atirar contra o Exército? Você que está pedindo para morrer. O Exército precisa se defender, precisa defender seus homens e precisa manter a defesa do nosso país. É para isso que o Exército está ali. E a gente também não pode aqui deixar de mencionar, obviamente, prestar as homenagens e o nosso respeito a essa força que tem tanto mérito, tem o respeito de todo o Brasil, que é a força do Exército, que é o nosso Exército. E também, relembrar vocês que estão do outro lado, que já somam aí mais de três toneladas de drogas apreendidas desse trabalho do Exército, junto com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, que inclusive foi quem prendeu os dois envolvidos lá no assalto de Novo Airão, que a gente vai trazer para você, que está aqui do outro lado. Então, eles prenderam, eles apreenderam 300 quilos de drogas lá no Morada do Sol e mais uma tonelada no Santo Antônio, não foi isso? Santo Agostinho. Mais uma tonelada de drogas, uma tonelada e 200, lá no Santo Agostinho, na Zona Oeste da cidade, também uma casa. Logo depois que eles fizeram a apreensão lá no Morada do Sol de 300 quilos, as investigações desenrolaram e os levaram até a casa que também estava lá no Santo Agostinho, que também tinha um volume muito maior de drogas do que aquela prendida lá no Morada do Sol. Então, todo esse trabalho da Polícia do Exército, que a gente sempre bateu aqui, né? A gente sempre discutiu aqui, junto com os nossos secretários de segurança, quando eles vinham aqui no nosso programa da comunidade, eu sempre batia muito nisso, sempre aperreava o juiz dos secretários, dizendo que é preciso ter um trabalho conjunto, da nossa Secretaria de Segurança Pública, junto com o Exército. É preciso fazer esse trabalho junto com o Exército que cuida das nossas fronteiras. Nós somos caminho de droga, a droga passa pelo estado do Amazonas para ir para o Brasil e para o mundo todo. Nós temos uma tríplice fronteira que dá uma trabalheira danada, uma dor de cabeça danada. Colômbia e Peru que faz com que essa droga venha aí, passe aqui pelo Venezuela, né? Passe pelo nosso país e vá para o mundo inteiro. Então, é imprescindível esse trabalho. E a gente já viu nesses primeiros dias de janeiro de 2018, primeira semana, primeira semana, hoje é dia 8, mais de 3 toneladas, um prejuízo enorme. São 18 milhões do Exército, eu penso que mais uns 9 milhões, porque a droga era skunk também da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, dá aí uns 22, 30, 30 milhões, quase 30 milhões, né? Quase 30 milhões de prejuízo. Daqui a pouco eles estão se matando, que se matem, mas que não matem os cidadãos. 11 horas e 13 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, tem dica aqui na tela agora, é, Nilza? Tem dica para a gente dar uma amenizada aqui na nossa notícia. Eu não ouvi a freada, já deu a freada, já, Ricardo? Não deu a freada, Ricardo Costa Larga, cabeluda, né, Ricardo? Vamos lá, quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir, do Hipermeno. Fala, Valdir. Alô, Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno, a fonte de juventude, sim, porque quem toma Hipermeno todos os dias, dorme bem, acorda bem, se livra das câimbras, a diabetes baixa e a pessoa tem mais qualidade de vida. Veja o que vai falar agora o seu Valdir, o meu xará. Seu Valdir, como é que o senhor chegou na loja do Hipermeno há dois anos atrás? Eu cheguei ali com o seu Valdir todo carangado, cheio de problema. Era dor nas articulações, nervosismo, era uma série de problema, cansaço, o namoro não funcionava. Depois que eu passei a tomar o Hipermeno, aí a coisa foi melhorando. Hoje eu não vi o seu Hipermeno, rapaz. Tome o Hipermeno e faça exercício que você vai ter uma longevidade muito grande. Isso é Hipermeno, é resultado garantido. Por que o Hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu Hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigada, Valdir. Olha só, lembrei de um dos beijos que eu estava tentando dar e não estava conseguindo me lembrar. É para a dona Dica, que está fazendo 51 anos, hoje, é a mãe da nossa querida Paulinha, que tem um café da manhã ali na esquina da Coronel Teixeira com a Raimundo Donato de Castro. Um beijo, Paulinha. Mandei uma foto no grupo aí, que eu fiz uma foto com a Laurinha, que é a filha da Paula e do Aldemir. Coisa mais fofa do mundo. Quando pôr o pão com tucumã gostoso mesmo, a gente paga, tá? Não é assim, não. Eu sei que no dia que eu chegar lá sem dinheiro, Aldemir pago, pago. No dia que eu chegar lá sem dinheiro, eu tenho certeza que a Aldemir vai dizer come esse pão, se eu vou lhe dar esse pão para você pagar, não. Mas enquanto a gente tem dinheiro, a gente paga, tá? Enquanto tiver liberada a foto aí, me avisa que a gente manda um beijo para a Laurinha também, que está fazendo um aninho, dois aninhos agora, nos próximos meses, tá? Olha só, gente, a partir de hoje, vamos contar com a participação da equipe do Portal em tempo. Lembra que eu falei logo no início do programa? Eles vão trazer para a gente as principais notícias que estão bombando na internet. Quais são os destaques do Brasil e do mundo direto da redação para a gente ficar só por dentro da notícia nessa manhã de segunda-feira e é o que a gente acompanha agora. Roda aí. Bom dia. Depois de não ter conseguido o patrocínio para participar da Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Farticlube passará os próximos dias na Venezuela. A equipe fará uma série de cinco jogos amistosos em preparação para o Campeonato Amazonense de Futebol que começa no próximo dia 20. A equipe só retorna a Manaus às vésperas do Barrezão 2018. E uma cobra sucuri de mais de cinco metros de comprimento agitou as redes sociais neste fim de semana. A anaconda foi morta por moradores de Itaituba, no Pará. Depois que as imagens foram divulgadas na internet, a foto viralizou. Ela pesava 250 quilos e conseguiria engolir facilmente uma criança. E já que estamos em período de férias escolares, nada melhor do que ocupar a criançada com boas histórias, não é mesmo? E você aí de casa, conhece a lenda do Curupira? Não? Então dá uma passadinha lá no entempo.com.br e confere o que fizemos sobre o menino que tem os pés virados para trás. E aproveita e vai nas redes sociais pelo Entempo Oficial e curte a nossa imagem 360 sobre essa lenda amazônica. É isso aí, pessoal, e até a próxima! Obrigada! Nosso portal Entempo que sempre deixa a gente muito bem informado. E lembrando de redes sociais, olha só o que a gente vai trazer para você. O ano mal começou e você já está cheio de contas com o material escolar das crianças, né? Tem gente que já fica juntando o ano anterior todinho para poder contar, fazer a conta de comprar o material. Só que a gente tem uma super promoção junto com a variedade Salmo 91 que essa promoção vai te ajudar sorteando um vale-compras no valor de 500 reais. Como é que você participa? Atenção que é a promoção da rede social, hein? Segue o Instagram arroba programa agora curte a foto essa foto que você está vendo aí na imagem agora que você está acompanhando aí marca 3 amigos. Não pode ser conta fake nem em perfis de atores. Você tem que deixar o seu perfil aberto para poder a gente avaliar aí se o seu perfil realmente é válido. E vale comentar quantas vezes você quiser. Só não pode repetir os nomes marcados lá no perfil e nessa foto, tá? Corre lá e não perde tempo. O sorteio é dia 17 de janeiro com 500 reais dá para comprar caderno dá para comprar as canetas dá para comprar borracha tudo aí essa miudeza toda que você encontra lá no Salmo 91. Dia 17 ao sorteio a gente vai trazer para você o resultado lá no Instagram e vai falar também aqui no nosso programa da comunidade. Então fica ligado você que está aí do outro lado para levar 500 reais em material escolar lá da variedade Salmo 91. O Emerson vai entrar ainda hoje de lá, né? Daqui a pouco a gente vai trazer lá no Salmo na variedade Salmo 91 Emerson está lá e vai ter um sorteio de cozinha premiada cozinha premiada é a promoção da loja tem duas promoções que vão ser lançadas aqui no nosso programa uma já foi que é do material escolar e tem da cozinha premiada fica ligado olha 11h19 a gente vai para o intervalo rapidamente e a gente vai trazer para você a delegacia abandonada no Morada do Sol desde 2014 agora a delegacia em vez de proteger e servir está aí escondendo assaltantes usuários de drogas é já já não sai daí não